Surpreendeu hein galera, olha que notícia que vem surpreendendo no São Paulo aí, se se confirmar pode ser uma bomba no tricolor aí, depende da maneira em que você esteja vendo essa notícia aí mas antes de começar o vídeo, já gostaria muito de pedir aquele seu likezinho ele é de fundamental importância, ele ajuda demais o canal galera e também gostaria de te convidar, se você não conhece o canal, a sua primeira vez aqui no canal se inscreva no canal galera, aqui você não perde nada do São Paulo nenhuma notícia que saiu do São Paulo aqui esse ano, você perdeu então te convido, se você não quer perder nada do São Paulo, esse aqui é o seu canal você está no lugar certo, no canal do Tricolor Paulista qual é a notícia que me chega agora galera, acabou de me chegar essa notícia aí de que o atacante Felipe Viseu, ex-Flamengo, ex-Udinese da Itália e agora ex-Gremio não deu certo no Grêmio, passou por muitas contusões no Grêmio Futebol Porto Alegrense e estaria negociando com o São Paulo e segundo informações que eu tenho inclusive já estão avançadas as negociações, que ele poderia ser anunciado a qualquer momento eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês acham galera do Viseu no São Paulo, centroavante Felipe Viseu é um centroavante de força, centroavante que chuta muito bem, tem chute muito forte o que vocês acham de Viseu no São Paulo? eu aprovaria, eu gosto muito de Viseu, do atacante Viseu é um tipo de jogador que só visa o gol, só visa chutar no gol não é um cara de tanta técnica pra sair pra lá, sair pra cá mas é um cara que gosta de chutar no gol e eu acho que o São Paulo precisa de um jogador desse nível um jogador que gosta somente de fazer gol que chuta muito no gol pra que essa bola não fique girando, girando, girando ali e já tenha um destino certo que é a rede adversária se confirmar essa notícia eu fico muito feliz eu aprovo muito o Felipe Viseu no São Paulo mas a tua opinião é a que realmente importa você gostaria de contar com o Felipe Viseu no São Paulo? sim ou não? deixa aí nos comentários até a próxima notícia até o próximo vídeo do Tricolor um grande abraço fiquem com Deus e lembre-se a sabedoria ela vale mais do que ouro de qualquer aquilate um grande abraço a todos fiquem com Deus Antônio Gomes pro canal Papo de São Paulino é nóis tamo junto valeu família